Música Aí saindo o Cometa Com destino ao bairro de São Mateus na Zona Leste E vai passar aí pelas cidades do ABC Paulista Aí também saindo o Ultracandestino a São Paulo E ali chegando o São João Vindo de Jundiaí O G7 da São João Ainda vai pra Praia Grande Aí saindo o São João Que veio de Jundiaí Passou aqui por Santos Vai passar por São Vicente E vai finalizar a viagem lá Na Praia Grande Aí o Vista Bus da Cometa Com destino a Osasco E vai passar lá pelo Jabaquara Vai embora O Vista Bus da Cometa Valeu o Expresso Luxo Exatamente o carro que eu vi O 14.028 Já tá voltando pra São Paulo Lá pro terminal do Jabaquara Pessoal Um pouquinho do Nil Do Buscarna Sampaio Infelizmente não deu tempo de chegar Pra pegar ele pessoal Vou ver se eu pego ele ali na frente Aí o Buscar O Vista Bus TV da Sampaio Aí o Buscar da Ultra Que vai Vai indo pra São Vicente Também de São Paulo Ali o Cometa na pintura de tratamento E adentrando mais um Vista Bus da Cometa Vai encostando O G7 De Frentamento da Cometa Vai lá pra Campinas Vai pra Campinas Aí o Metropolitano da BR Mobilidade Que vai pra Peruíbe Vai dar embarque para Peruíbe Aí o Catarinense O Dedê Que veio lá de São Caetano Veio lá de São Caetano E vai lá pra Curitiba O Lindo Dedê Da Catarinense Ali tá saindo o Cometa também Opa Saindo o Cometa E saindo o BB Tá Catarinense Com destino a Curitiba Vai saindo o Catarinense Aí o BR Mobilidade Vamos pegar um pouco mais ali Do Catarinense Com destino a Curitiba Vai acompanhar a saída do O BR Mobilidade Com destino a Peruíbe Mais uma cidade litorânea Aqui do litoral sul Na verdade é a última Das cidades Do litoral sul Já quase A cidade fica bem próxima Já da Regis do Tempur Aí o Cometa Com destino a Campinas Vai lotado hein Esse vai cheio G7 da Campinas Com a pintura de fretamento Vai para Campinas E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ali o Cometa com destino a São Paulo O Vista Bus O Vista Bus da Cometa, o 360 Com destino a São Paulo Lá na estação na rodoviária do Jabaquara E ali o Expresso Luxo Inclusive é o carro que eu vou retornar para São Paulo, pessoal E com este Expresso Luxo Nós vamos encerrando o vídeo de hoje Se você gostou do vídeo, curta, comente Se inscreva no nosso canal Um grande abraço a todos Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Valeu! E aí 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 Obrigado.